Já está a gravar. Vou só desligar o ar... Bem, eu avisei-vos que este é um cenário diferente porque está muito calor, não é? Já vos avisei isto num vídeo, eu tenho noção que sim. Para quem não sabe, isto é a minha única... Para quem não sabe, esta é a única divisão da minha casa com ar-condicionado, ok? E eu já tive que desligar o ar-condicionado, senão vocês iam ficar o vídeo todo com barulho do tipo... Como é que vocês estão, pá? Epá, desculpem ter gritado, mas é que há pessoal que pensa que eu não faço vídeos e depois acaba por bazar. Então é só para ver se eles voltam. Vamos já falar do mais importante e cortar isso já aqui. Eu vou a vídeo já neste fim de semana no centro de congressos do Estoril. Pronto, esta informação já foi partilhada, o resto do vídeo não interessa, podem já ir embora, tá bem? Fica. Pois é, a vídeo já está aí à porta outra vez. E só me percebi que já estava quase na data quando, por acaso, percebi que já era meio... Quando por acaso já percebi que era meio de agosto. É que se eu não tivesse percebido isso, provavelmente eu ia continuar ansioso para a vídeo. A vídeo ia passar e eu ia continuar ansioso para a vídeo. Sem perceber que se calhar já ia um bocadinho atrasado. Um bocadinho. Oh Moisés, mas tu já foste de segurança e dizias tu ser bom, tu não podes ser uma pessoa distraída, pá. É completamente diferente. Ali eu estava no meu local de trabalho e era suposto estar concentrado. Na minha vida pessoal, eu era bem capaz de ignorar um gajo que estivesse a tentar assaltar-me à mão armada só por estar distraída a pensar no que é que eu poderia comer quando chegasse a casa, né? Até porque isso já aconteceu. Não aconteceu nada. Epá, vocês já devem ter visto isto e se não viram, são miúpes. Vamos ignorar isto aqui, tá bem? Esta zona da minha testa. Vamos só fingir que não está cá, tá bem? Vamos só fingir que não tem alguém naquele prédio a apontar-me uma sniper para a cabeça, tá bem? Para vocês terem noção do quanto distraído eu sou, eu só me apercebi que o país estava a arder quando o céu ao pé da terra da minha avó ficou todo de cinzento por causa do fumo, por causa de umas serras que andavam para ali a arder. Agora, eu aposto com vocês que poderia estar a haver uma guerra interplanetária com zombis, o Trump a mandar mísseis para todo lado, o Estado Islâmico a transformar o mundo num espetáculo pirotécnico, meteoritos a cair do espaço para extinguir de novo os dinossauros que tinham voltado à vida por causa de um cientista marroquino. Que eu ia continuar, sem saber de nada, ignorante, a pensar no que é que eu poderia comer assim que chegasse a casa. É que eu também não consumo muita televisão e também não tenho paciência para ir procurar assim tantas notícias na internet. E isso eu acho que faz de mim um gajo ignorante. No fim de contas eu sou um gajo que não faz a mínima ideia do que é que se passa no mundo. E nem é preciso tanto. Eu não fazia ideia do que é que se passava sequer ao pé da minha casa. Houve uma tarde que eu fui lá abaixo passear o meu cão e estava muito sol. Como estava sol e muito calor, pôs-me baixo de uma varanda, assim que fazia a esquina no prédio, para estar à sombra. Por acaso estava lá um gajo com mau aspecto, mas caguei. Do nada, o gajo pergunta-me se eu queria coca. E só para vocês verem como é que eu sou um gajo distraído no mundo da lua, eu perguntei se estava fresca. Fui esfaqueado três vezes. Se eu soubesse que o gajo ia ficar assim tão chateado, até tinha comprado natural. Mas eu também abstraio-me um bocado da informação porque eu quero. No fim de contas eu não tenho 50 anos para ir procurar todas as notícias ou sites dos jornais. E sempre que eu vou à televisão dou-te caras com duas coisas. Desgraças e o 760-300-300. Toda a informação que eu tenho, ou foi alguém que me disse, ou ouvi, tipo, alguém a conversar. Eu sei que eu devia preocupar-me com o mundo onde eu vivo, não é? Mas eu também vivo neste prédio e não quero saber de nada do que se passa aqui. A única coisa que sei deste prédio é que na casa aqui ao lado, há um velho ou um senhor que decide cantar ou falar com o neto, às duas da manhã, três da manhã. Eu, se fosse aquele bebé, tinha medo do gajo. A maior parte dos putos chora quando tem fome ou quando sujam a fralda. O puto aqui do lado deve chorar quando acorda, tenta ficar caladinho e ver se o velho não percebeu, mas ele percebe e começa a cantar de madrugada. Epá, um dia fui lá reclamar com o gajo. Reclamei mesmo. Eram duas da manhã e o velho estava a cantar músicas infantis. Fui lá com a minha atitude durão, falar com o velho, pô-lo no sítio e sabe o que é que aconteceu depois? Levei um cheiro de porrada tão grande que os médicos disseram que o meu coração parou de bater durante três minutos e meio. E foi uma experiência top. Top! Quando morres, três minutos aqui e são quase três horas lá. É mais ou menos ao contrário das histórias que os vossos amigos vos contam com gajas. Aqui três minutos, lá três horas. Lá eles aguentaram três minutos, aqui contam que foi três horas. É o oposto. Enfim, cheguei ao céu, adivinhem, mesmo na hora da ceia. Acho que foram os únicos três minutos da minha vida onde eu não estava absolutamente nada distraído a pensar no que é que eu havia de comer. Não consegui, foi beber uma Coca-Cola fresquinha, né? Fica para a próxima. Ah, estou tudo babado. E é isto. Obrigado por terem ouvido esta pequena história que eu compartilhei com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, carreguem o negócio. Vamos esmagar o like. Deixem no comentário se querem mais vídeos assim. Se querem que eu volte com as histórias de embalar. Se querem que eu faça uma pergunta que eu provavelmente responda ou responda as vossas perguntas. Se querem que eu faça vídeos no carro. Se querem que eu faça um strip. Se querem que eu faça... Encontrei uma unha minha no sofá. Isto não foi nada nojento. Desta maneira eu me despeço. Já tinha imensas saudades de falar com vocês. Olhem, do coração. Epá, desculpem. Foi bué... Sem querer. A gente vê-se numa próxima ocasião. Eu espero que sim. Eu tenho a certeza que sim. Vamos nos ver com certeza. E este fim de semana vamos nos ver já no centro de congresso do Estoril. Na vídeo onde eu vou estar mais centenas de outros youtubers. Ou dezenas. Engasguei-me para a porra. Bem, isto foi mais um vídeo. O meu nome é Moisés. A gente vê-se provavelmente para a próxima semana. Se não for é para outra. Obrigado por terem visto o vídeo. Eu já disse isto. Tchau!